Saudações pessoal, sejam bem-vindos aqui a novamente ao jogo Rogue Legacy. Bom, vamos lá, vamos tentar pelo menos fazer o primeiro chefe aqui, né gente? Vamos ver, uma Bárbara, ah, o do uso, eletricidade, não lembro o que isso pode fazer, tá? Ah, esse aqui eu não consigo dar knockback nos inimigos, eu tenho Alzheimer, provavelmente eu não lembro do mapa, e é mineiro, não, minerador não é muito bom. Assassino também não, é, eu prefiro um, ah, Bárbaro, como sempre, né gente? Vou ver o dinheirinho, aumentar ataque, aí eu prefiro o Hokage, viu gente? Sinceramente ele, ele tem força mesmo, sem depender de crítica e tudo mais, acho muito melhor. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tenta fazer uma, 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 uma rápida aqui, tenta fazer o primeiro boss, tomando cuidado. Opa! É, tomando cuidado, batendo em tudo. Ué? O que será que ele desapareceu? Agora eu fiquei curioso. Ei não, eu não, eu não. Ah, aqui ó, preciso ser pequenininho. Ah, viu? É, infelizmente não dá pra fazer o primeiro, né? Esse dash dele vai aparecer um negócio de Sonic. Tá vendo? Dá uns moedinhas. Ah, falando em Sonic, né pessoal? Ah, esse aqui é a maldição do ouriço, ou seja, toda vez que eu levo o hit, eu perco dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. Tem dinheiro. Ah, já estamos aqui no chefe, né? Ah, já estamos aqui no chefe, né? Ah, eu já tô com a maldição do ouriço. Ah, porra. Aplausos Sonic Opa Ah não cara, que mentira Não Ela tem que ativar Tem que ativar falha aqui Olha isso Meu Deus Agora você vai pra baixo né filha da mãe Ah meu Deus Ah não Ah porra Ah não Foi rápido né Opa aqui ó O rocardo Ele é flexível Ele é gigante ao mesmo tempo Minerador E não é né O rocardo também Só que ele de Acho que esse aqui hein Agora very flexível É muito flexível Cara Eu não lembro Sinceramente eu não lembro A chance de crítico aumenta né Nada demais Preciso aumentar minha vida Ó o rocardo não tem crítico né Então Qualquer coisa aí que dê crítico é besteira Vou equipar essa Vou pegar algumas coisas na verdade Não equipei Ah O maravilha hein Vou ver Vou ver Aí gente Pronto estou voando Ela tem o pulo duplo e voo Ah o espaço também É esse porque Dava a espírita Não é Então O problema é que eu só vou levar bastante hit né Vem aqui Não vem aqui não Vem aqui agora Pensaram que eu ia tomar hit né Tá Eu tomei aqui Ai Opa Toma Toma Não pare Opa Só não parar Só não parar Uhul Agilidade Agilidade Ó Vocês estão vendo ali Brilhando aqui em cima É Bounty rule Opa Veio mais dinheiro Provavelmente Porque bounty é recompensa Não é Que saco Que saco Que saco Que saco Olha o chefão aí Bom Agora que eu peguei aquela agulha Vale a pena Saber como eu salva Não Meu filho Opa Não Caralho Tem um baú ali Eu não vou não Vamos olhar Legalzinho A reta boa Gente A reta boa Caraca É isso aí Eita porra É É gente A reta boa A reta boa A reta boa Minha força aqui Pra ir pro chef Ah não Tá bom Mas foi boa Foi boa Peguei dinheiro pra caramba Aí ótimo Oh Maravilhoso Hokage Se move rapidão Deixa eu ver Claro que eu vou Hokage É Vou botar Força E pegar Aquele upgrade Lá Não peguei nada Aqui novo Não É Não Peguei nada Eu tenho algum sprint Aqui É Então Eu perco o sprint Mas ganho Bout Infelizmente Não é muito legal Não Gente Agora Vamos ver Mais rápido Eita Fera Acho que não vai ser muito legal Mover Nessa Mas vamos lá O delay de ataque Não É gente Não Não é muito legal Não Se mover rápido Não é muito legal Tão rápido Assim Não é legal Opa Ou não É legal Que você voa Mais rápido Também Ah é bom Para coletar Aqueles baús Que é tipo Chega em mim Tanto tempo Cara Beleza Ah não Ai caraca É Pois é Não é muito bom Opa Opa Vamos ver E aí Eu vou falar pra vocês que é da hora Ah O 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